O Hino da Bolívia Emocionante a execução do Hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O Hino da Bolívia Primeiro dia, sonhos e esperanças renovados para todos os participantes. Tem muito futebol pela frente nesta competição. Começa o jogo. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que Thiago Sul. Com certeza, com certeza. É o terror dos atacantes. Meteu do meio para a lateral. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Limpou a área ali atrás. A metida de bola pela direita. Lá vem a batida. Danilo. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Ele mandou a bola para frente. Coutinho. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha. Sei lá. Coutinho. Coutinho. Está em boa. Lá vem o tiro. Opa, que beleza. E dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Danilo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lá vem ele pela direita. Danilo. Bola em jogo para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa, muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Danilo. Fabinho. Fabinho. Coutinho. Olha a batida. Jogou na frente para ver o que dá. Danilo. Fabinho. Fabinho. Luiz. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? O Brasil colocou o sangue novo em campo. Luiz. Luiz. Luiz Cruza. Chegou. Casemiro. Casemiro. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Luiz Cruza. Luiz Cruza. Luiz Cruza. Luiz Cruza. Mandou a bomba. Mandou a bomba. Casemiro. Fez a inversão do jogo. Luiz. Invadiu a área para tentar o chute. Abriu o jogo na frente. Luiz Cruza. Chegou. De cabeça. Gol. Cortou a atenção ali atrás. Ele pegou no finalzinho do jogo. Agora que termina. Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Trici... Pocantil. Maria... Trici... Maria... Luiz... Vamos lá. Vamos lá. ... Está aberto o placar. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora. Ele deu um chute forte para frente. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Fabinho fez o lançamento para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vem a batida. Está faltando só um pouco. Esse é o terceiro gol da vitória. É outra missão de contra-gol. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava com um peso morto, então. Tinha mais o que sair. Agora é ter calma. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo.